Concurso da Guarda de Niterói, Rio de Janeiro, salários são reajustados. Sou Rodrigo Marcelo, você deu um like e chega mais. Pessoal, o prefeito sanciona a lei que reajusta o vencimento básico dos guardas civis municipais de Niterói, Rio de Janeiro. Novo edital vem aí, pessoal. Então, o prefeito Grael sancionou a lei 3.840.23 que reajusta o vencimento básico dos guardas civis municipais. O aumento será progressivo. Então, gente, você quando entrar aí na guarda, já vai começando bem, beleza? Contando aqui com os ganhos, as remunerações passam a ter o valor de 3.102. Aí aqui tem o vencimento básico, gratificação de risco de vida e gratificação de regime especial. Em 2024, vai ter um novo reajuste também. Os valores serão de 3.412,20 centavos. Aí vai ter aqui o vencimento básico, gratificação de risco de vida e gratificação de regime especial de trabalho. O novo concurso vem aí com 219 vagas, um concurso muito bom, vagas imediatas e mais cadastro de reserva. Eu acredito que o cadastro de reserva aqui, pessoal, vai ser utilizado, porque muita gente vai fazer esse concurso, vai fazer o concurso da polícia militar também, então vai ter rotatividade. Eu acredito que é um concurso que vale a pena você investir, dar o gás aí, porque é uma ótima oportunidade. Você é homem, mulher, aí tem que cumprir os requisitos. Questão de altura, né? Só que aqui não tem a questão de idade. Então a gente fica preocupado, ah, tem que ter idade, então não tem idade. Pessoal, idade mínima para entrar é 18 anos na posse. Outro requisito comum em concursos para guarda é a carteira nacional de habilitação B. O último edital não pediu, não pediu a carteira nacional de habilitação, tá bom? Olha, a publicação nas redes sociais no mês de outubro, o Instituto Selecom confirmou que ficará em frente ao novo concurso da guarda e que será, terá o edital divulgado em breve no site. Então vamos sim, de fato, ter o concurso da guarda de Niterói. Então você tem que estudar para onde para esse concurso, pessoal. Não pode marcar o bobeiro, vai ser disputado, muita gente quer, muita gente está de olho. Niterói é terra boa, quem mora aqui sabe disso. Então vamos com tudo. Não fica pensando muito não, pessoal. Faça e dê o seu melhor. Muita gente me pergunta se vale a pena. Se você está aí na dúvida de, nunca fiz concurso, estou começando, pessoal, dê o seu melhor. Beleza? Faça o seu primeiro concurso, primeira oportunidade. Deixa seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo com geral também, porque é muito importante você compartilhar esse vídeo. É muito importante você deixar aí nos grupos de WhatsApp. Tem pessoas que querem estudar para o concurso, querem mudar de vida. Então é isso aí, a oportunidade para você começar. É isso, é isso aí que eu tenho para dizer. Tá legal, gente? Qualquer novidade sobre o concurso da guarda de Niterói, volto aqui a falar sobre o assunto. Tudo mais é isso que eu tenho para dizer sobre o concurso da guarda de Niterói. Muita gente pergunta, ah, eu preciso morar em Niterói? Não precisa, pessoal, morar em Niterói. Você que é de proximidades, né? Você que é do Rio, do outro lado, pode fazer também, como deve. Recomendo fortemente você fazer isso. Como você é de São Gonçalo, Itaboraí. Pode vir, pode vir que o concurso é para vocês. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.